A gente é uma mulher da porta pra Ciclade, Ele é um casangô de Espirima, É um goiadeiro que vem de Morroquim a Mato Grosso, O topo pra ele olhar, Com o golzinho pra mulher da Mão de Cristo! Por que você está na mão? Porque eu tenho a memória que eu ensinar, Se não vai, por que a tomada? Tudo bem, Zão! A mulher faz amor comigo igual faz um gato, Mas começa aqui no poder, E acaba no meio lato, E acaba no meio lato do toque! No marzão do sul de Minas, E ainda não vai, A gente é uma mulher da Mãe, A gente é uma mulher da Mãe, Vai viver a Mãe! Vai morar com você, Vendo um fulgamento no moitado, A batalhamento no céu da Mãe! Vai crescer! Tô! 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 Tô!